Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado Pensando em você já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Mas na batida do grave batendo sem compaixão Me soltei sem piseiro, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci o que eu devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de soldados que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu vou voltar a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de soldados que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu vou voltar a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado Pensando em você já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Mas na batida do grave batendo sem compaixão Pensando nesse piseiro, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci o que eu devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de soldados que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu vou voltar a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de soldados que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu vou voltar a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de soldados que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu vou voltar a beber Num copo tem cachaç, nopis Tipo... Vem com o Ariel Tipo... 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 Que pertore o amor Tipo... 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 Morena da cintura fina, se esqueci minha namorada Se tu se agarrar com o velho, garanto, não vaga nada Tamo tá aqui no meu cavalo, que hoje vai ter pressão Simbora beber um dedo, antes do meu caminhão E assim ó, mas ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito é chapada Mas ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito é chapada Seba! Morena da cintura fina, tu cansei minha namorada Se tu te agarrar, tu vai ligar, não traga nada Como tá aqui no meu cavalo, que hoje vai te expressando Que bora beber um breia dentro do meu caminhão E assim ó Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Olha o solinho, vai! Bora pro passeio, vai crescer, dei! E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pouco Ligado com Ariel, aqui vai tá pressão Hoje eu quero que o pelado é mordente no meu corpo Uma campanagem que veio, você pra ferir Hoje eu quero que você, meia pra te fazer Do teu jeito que me amava, de 4 eu jogo rápido Sequência de toma, toma sequência de vapo E de 4 tu joga o rabo, de 4 tu joga o rabo Sequência de toma, toma sequência de vapo Sequência de toma, toma sequência de vapo De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma sequência de barco De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma sequência de barco E tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente fazer um Tô ligado é carinhão, pra te botar preço Eu já quero que pela da morgente do meu coração Mas até a noite veio, pra que tá perdendo Eu já quero que você, você me satisfazer Eu te plieguei, apei, me amar De quatro, tu joga o rabo Sequência de calma, toma sequência de barco De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma sequência de barco De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma sequência De quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá pro vá De quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá pro vá Repertório novo Hoje vem com o Ariel Foi preparado, contou O piseiro já começou e eu tô te andou O meu gravão no calor A tata do bicho já tinha me amarro Foi preparado, contou O piseiro já começou e eu tô te andou O meu gravão no calor A tata do bicho já tinha me amarro E quando toca o piseiro eu fico me pisando As negas jogam o rabetão Quebra o rabetão, a unção do meu paredão E as negas jogam o rabetão Quebra o rabetão, a unção da uma pera Eu dou uma nega, joga o rabetão Quebra o rabetão, a unção do meu paredão E as negas jogam o rabetão Vai que com o rabetão, quebra o rabetão A unção do meu paredão E as negas jogam o rabetão Foi preparado, contou O piseiro já começou e eu tô te andou O meu gravão no calor A tata do bicho já tinha me amarro Foi preparado, contou O piseiro já começou e eu tô te andou O meu gravão no calor A tata do bicho já tinha me amarro E quando toca o piseiro eu fico me pisando As negas jogam o rabetão Quebra o rabetão, a unção do meu paredão E a nega joga o rabetão Aqui com o rabetão Quebra o rabetão E esse era o chuteiro do menino Tipo Para o passeiro é do ICD Música da minha autoria Quando toca pisadinha Tomei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca quando toca pisadinha Olha aquela ali No meio do salão Oi, desce, desce, desce E vai descendo até o chão Já que tu olhou Acho que tá na minha Oi, desce, desce, vai E dá aquela picadinha Oi, toma Toma, toma Safadinha Toma, toma E dá naquela picadinha Oi, toma Oi, toma Safadinha Toma, toma Vai, dá naquela picadinha Chamei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca quando toca a pisadinha Olha, chamei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca quando toca a pisadinha Olha aquela ali, no meio do salão Hoje é SDSS e vai descendo até o chão Já se olhou, acho que tá na minha Olha SDSS, vai e dá aquela picadinha Oi, toma, toma, toma safadinha Vai e dá aquela picadinha Oi, toma, toma safadinha Oi, toma, toma safadinha Vai e dá aquela picadinha Manda uma roca pro meu primo Nath e o Gonçalves Ei brother, se não enrola ela tá falando Nem só tem, que ela não viu só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Ei, brother, cê vai enrolar ela atrapando Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Bom, meu parceiro, a delícia de São João E assim ó Era morador de sertão Marca de carne na mola do interior Mas isso mora na cidade Procura melhor, conheci o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Era morador de sertão Marca de carne na mola do interior Mas isso mora na cidade Procura melhor, conheci o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Peça pra se apaixonar Vem com a Ariete Para o meu parceiro, vai de leite de Deus, tamo junto Isso era esse resolvendo E isso não tá acontecendo E eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Amiga, eu decidi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rocinho eu acabei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Isso era esse que estou vendo E isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto E isso não tá acontecendo Comigo, eu decidi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rocinho eu acabei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Zimbabr wheel Tipa 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 type Tipa Música da minha autoria, aliás a casa Você me traiu e agora quer voltar Só que nessa vida eu não vou mais se amar Eu te dei meu conselho e você não escutou Agora quer voltar me chamando de amor Me chamando de amor Você quer voltar pra mim Só que nessa história eu já botei um fim Eu te dei confiança, não valorizou Agora quer voltar me chamando de amor Nosso relacionamento acabou, acabou Eu te dei confiança, não valorizou Agora quer voltar me chamando de amor Nosso relacionamento acabou, acabou Você me traiu e agora quer voltar Só que nessa vida eu não vou mais se amar Eu te dei meu conselho e você não escutou Agora quer voltar me chamando de amor Me chamando de amor Você quer voltar pra mim Só que nessa história eu já botei um fim Eu te dei meu conselho e você não escutou Eu te dei confiança, não valorizou Agora quer voltar me chamando de amor Eu te dei meu conselho e você não escutou Nosso relacionamento acabou, acabou Eu te dei meu conselho e você não escutou Eu te dei meu conselho e você não escutou Eu te deiærista e você não escutou Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Imaginei cair, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro vaqueiro A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh 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 Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro vaqueiro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri